Boa tarde, você vai acompanhar agora a gravação do comentário de rádio, que já foi publicado hoje de manhã pelas 300 emissoras, neste 12 de junho, dia dos namorados. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Presidente Lula, na solidão da Praia Baiana, lá da base naval de Aratu, deve ter pensado muito sobre os seus dilemas, que ele tem evitado voando para o exterior. Agora, depois do dia 20, vai para Paris, ao mesmo tempo em que, neste fim de semana, Bolsonaro estava na barulheira da praia lá de Guarujá. Qual é o dilema? Ele tem que tomar uma decisão. Ele não gosta do agro, o agro é fascista, o agro é contra ele e ele adora a marina e o Ibama e o ambientalismo. vai ter que tomar uma decisão, porque as pessoas ficam esperando o que vai acontecer. O agro hoje, que tem 300 deputados federais, entre os 513, já é uma pesada maioria, praticamente todos os partidos e, por outro lado, Lula tem seus amores pelo MST e está lá meio em com a marina, com o Ibama, afinal sai uma ferrovia para escoar grãos, mas tem um parque ali, a ferrovia não pode, pode explorar petróleo na Foz do Amazonas antes que o petróleo perca todo o valor, vamos deixar uma riqueza no solo, ele vai ter que tomar uma decisão, é difícil, mas vai ter que tomar uma decisão. Bom, e uma decisão muito estranha, eu não comentei aqui ainda, a apreensão de 695 quilos de cocaína dentro de manga para exportação, num armazém do porto de Itaguaí, Rio de Janeiro, foi anulada pelo Supremo, porque não houve mandado de busca e apreensão, a polícia recebeu uma denúncia anônima, havia indícios fortes do cometimento do crime e estava lá a prova do crime, chamou a Polícia Federal, inclusive que era competência da Polícia Federal, foi a Polícia Civil a primeira a entrar, e foi anulado, claro que não vão devolver a cocaína, não é possível, mas aí eu comparo com o que fizeram com o celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, aprenderam para ver a história do cartão de vacina, mas foi para bisbilhotar as mensagens dele, também não está, a busca e apreensão não está dizendo que era para fazer bisbilhotagem e quebrar todo o sigilo que é garantido pela Constituição, e aí começa, ah, porque tem lá, parece que falam em golpe e tal, é um negócio assim, terreno da fofoca. E a outra coisa estranha é que mais uma vez o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é contrariado por Brasília, pelo Judiciário de Brasília. Primeiro contrariou o Caçando Dallagnol, depois que o TRE do Paraná considerou o registro dele pleno e legal, mas depois acharam que era para fugir da possibilidade de, no futuro, responder por uma ação disciplinar. E agora a escolha do suplente. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná diz que o suplente é o Itamar Paim, pastor do PL, bolsonarista, com 47 mil votos. Mas o Supremo diz que é o Raul, Luiz Carlos Raul, com 11 mil votos, que é do mesmo partido de Deltan Dallagnol. Já foi sete vezes deputado federal. Enfim, são coisas que o leigo não consegue entender, né? É meio difícil para o leigo entender. E, por fim, queria mencionar aqui a vitória do Djokovic, o Novak, lá em Roland Garros, tricampeão. Ele está com quase 100 títulos, mais de mil vitórias, esfrega na cara dos australianos, que numa atitude obscurantista, como lembra o deputado Osmar Terra, impediram de entrar porque não tinha cartão de vacina, e sim um certificado de que já tinha tido Covid, portanto, estava com a defesa natural em dia, em ordem, e não tinha como pegar Covid de novo, nem de passar para outro, né? Pois é, essas coisas todas é que fazem, acabaram prejudicando aqui no Brasil a necessidade de as pessoas tomarem as vacinas normais, já aprovadas, testadas, que não são experimentais, e essas vacinas que as crianças deveriam tomar também, da gripe, essa rotina de vacina está sendo prejudicada, infelizmente, pelo que sobrou da experimental, né? É uma pena isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado.